No vídeo de hoje, nós vamos demonstrar como é possível conectar qualquer balança da linha BA37 modelo Ethernet em uma rede Wi-Fi. E como que isso é possível? Isso é possível através do uso de roteadores portáteis como esse, no modelo TP-Link. Esse aparelho aqui me permite configurar o mesmo para trabalhar no modo AP, ou seja, modo Access Point, em modo Point. E através dele, depois de ter configurado uma outra rede Wi-Fi, o mesmo vai estar trafegando dados para balança através deste cabo. Claro que antes eu tive que realizar toda a configuração nele e que eu vou estar demonstrando em um outro vídeo mais completo, tá? Mas no momento aqui o que é interessante é nós demonstrarmos que a balança vai estar recebendo um endereço de IP na rede e vai estar comunicando com Urano Connect. Então, para demonstração aqui, primeiro eu vou demonstrar que a balança não recebeu nenhum endereço de IP através do PROG 42, onde eu realizo a consulta para ver qual endereço de IP está atribuída a balança e nesse momento aqui nenhum endereço de IP é recebido. Eu vou clicar aqui no modo de pesagem novamente, vou virar a minha balança de lado aqui para que a gente possa realizar a conexão. Eu vou pegar o meu aparelho que eu já tinha, conforme eu tinha mencionado, previamente configurado, tá? E eu vou ligar ele à alimentação diretamente na balança através da interface USB e o cabo de dados onde vai ser trafegado nessa interface aqui. Então, ambos ligados diretamente na balança, tá? E eu já tinha colocado aqui um velcro para poder fixar este meu aparelho na lateral da balança. Lembrando que não precisa especificamente ser este aparelho modelo TP-Link, tá? Pode ser qualquer aparelho, roteador, portátil ou não, que possua a função de access point, certo? Ou, se preferirem também, um modelo somente access point e, de preferência, com modo point, tá? E por que com modo point? Que isso é uma informação um pouco mais técnica. Porque no modo point, ele vai simplesmente repassar as informações para o roteador principal e quem vai estar dando o endereço de IP para balança é o roteador principal. Então, para um cliente mais leigo, fica mais fácil de conseguir enxergar essa parte da configuração da rede, tá bom? Então, agora eu vou voltar a minha balança para a posição inicial e nós vamos conferir agora qual o endereço de IP que ela recebeu. Então, eu vou acessar novamente aqui prog 42. Tá aí. A minha balança agora está com o endereço de IP 192.168.0.102. Então, logo após ligar o roteador na balança através da interface de rede cabo, a mesma vai aparecer aqui no software Urano Connect. Então, vocês podem conferir que ela acabou recebendo aqui o mesmo endereço de IP que estava lá no display, tá? Para demonstrar que realmente é possível comunicar com a balança. E com isso a gente conclui aqui essa apresentação da balança da linha BA37, modelo do cabo configurada em uma rede Wi-Fi. E aí E aí E aí E aí